Eu sei que vocês estão seguindo recomendações, mas a gente não está fazendo nada de mais. Eu estou precisando sair de casa, eu estou em síndrome do pânico. E vocês veem com a gente? Eu sou uma mãe de família, igual você. Nós também somos. E para todo mundo, o seguinte... O pessoal está ao vivo aí, certo? Que dificuldade! Vocês não estão vendo isso, não? Não, mas a gente... Não, para relevar. Dois meses presa dentro de casa, não dá para relevar. Vocês estão nos corrigindo. O ditador Camilo Santana e Roberto Claudio tem que ser preso. Eles estão nos prendendo em casa. Eu estou cansada disso. Ela está tendo problema de ansiedade, viu? Precisa tomar vitamina D, sintetizar. Me ligou, eu sou amigo dela, certo? E ela me ligou e disse, eu preciso ir na praia. E eu disse, não se preocupe. Eu moro aqui, por que eu não posso vir na praia? Eu pago caro para morar aqui. Por que eu não posso vir na praia? Vocês não têm mãe e pai, não. Você está fazendo ninguém, ó. Vocês não têm família, não. Vamos brincar para todo mundo. Não é só para você. Essa pandemia vai passar logo lá. Mas enquanto não passa, ele quer matar metade. Enquanto não passa, ele quer matar metade. Você já tomou seu banho? Não, não tomei meu banho. Acabamos de chegar. Não, não. Não, não. Cuidado a puta, ditador. Machucou ali na água. Não vou. Gente, a situação que nós estamos vivendo é essa, viu? De estado, exceção de direito. O direito constitucional de Irivi foi cerceado por um decreto autoritário de um governador comunista do PT, massacra os policiais, massacra todos os funcionários públicos e agora quer nos impedir. Ele não quer impor a lei da máscara, não, gente. Aqui ele quer botar. É a lei da mordaça. A gente não precisa conduzir a coisa dessa forma. A gente tem que usar o viado e sempre vai ter o bom senso, depois vai resolver a coisa. Meu amigo, o bom senso é a gente poder ter a liberdade da gente garantida por lei. Um decreto. Isso aqui é vitamina D. Vocês não podem prender uma mãe de família, um cidadão que paga os impostos deles. Qual é o crime que nós estamos cometendo apenas por ter saído pra vir dar uma volta na praia daqui do estado do Ceará e de Fortaleza, gente? É isso que o governador ditador tá fazendo. Não, eu tenho que conversar, mas assim, eu não sei o que você vai fazer comigo. Eu não sei o que você vai fazer comigo. Não, eu vou só tirar foto do seu documento. Certo. Não vou levar você. Pronto. Pois então, na hora que eu terminar de fazer aqui a live, aí eu falo com o senhor, certo? Ditador. Nem o presidente da república quer essa ditadura. Nem o presidente que vocês chamam de ditador. Ele quer isso. Vamos fazer o seguinte. Vocês dão sua identificação pra gente. Pra gente fazer o resíduo. Resiste? É. O que você vai ter que ser feito. Resiste? Eu vou ser tratada como uma bandida. Não, não. É tudo. Eu tô na praia, no lugar mais saudável que tem no mundo. Pessoal, direto aqui da República do Ceará, a República dos Ditadores, Camilo Santana, a República dos Ditadores, Roberto Claudio, certo? Perseguição ao cidadão de bem. Quando Camilo Santana começou a tirar direito dos policiais, nós demos apoio à polícia. Sabe por quê? Porque nós reconhecemos que a polícia é a nossa parceira na sociedade. A polícia está pra somar com o cidadão de bem. A polícia não tá pra perseguir cidadão. As lojas estão sendo arrombadas. Cidadão estão tendo o seu direito cerceado. E olha aqui como age, ó. A gente sabe realmente que a ordem é do ditador Camilo Santana. Esquerda no nosso estado nunca mais. Vamos nos livrar do cabrecho dos coronéis, pessoal. Vamos, nós só temos uma saída e a democracia. Se a gente não resistir, vai ser pior pra nós. Como ele disse que estava filmando, é muito bom que ele esteja filmando, porque tá tudo registrado aqui. Nós queremos a nossa liberdade. Uma cidadã que tá dentro da sua casa, com síndrome do pânico, com ansiedade. Aí a gente resolve sair pra pegar um ar puro, certo? E o que acontece é isso aqui, ó. Essa é a situação, pessoal. É assim que age Camilo Santana, certo? É assim que age. Pessoal, eles queriam a identificação da gente. E, como ela disse, eu não tenho porquê dar minha identificação, porque eu não estou cometendo nenhum crime. E, como ela disse, eu não tenho porquê dar minha identificação, porque 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 eu tenho porquê dar minha identificação, porque eu não tenho porquê dar minha identificação, porque eu tenho porquê dar minha identificação, porque eu tenho porquê dar minha identificação, porque eu tenho